Encontro-me aqui na praia Morro Peixe, uma das praias conhecidas, típicas de Santo Tomé, com várias canoas, onde a pesca é também a principal atividade. Canoas ainda, tal como elas existiam há talvez alguns séculos, sempre corremos, escavadas em troncos aves, algumas com motor, evidentemente. Temos ali umas crianças, as primeiras a fazerem os seus treinos ali. Temos aqui o famoso Morro Peixe e também temos aqui o museu da Casa de Morro Peixe da Tretaruga, não é? E o Hipólito Lima à minha frente, que é o homem que protege. Conte-me lá como é que é isso. Conte lá. Esse trabalho é um trabalho... O estudo foi feito em 1996 com um biólogo americano e ele trabalhava com... Foi o alimento do Corpo da Paz. Sim, sim, sim. Trabalhava em contribuição com o Ecofac, naquele momento. E então, ele é que o contactou ou foi o Hipólito que o contactou? Como é que foi isso? Ele era um alimento do Corpo da Paz. Sim, sim. Para fazer um trabalho, tinha que contactar uma colega, que esteve de casa, para arranjar alguém para fazer o trabalho. E eu fui voluntariamente fazer o trabalho com ele. Da defesa das tartarugas? Das tartarugas. Ora bem, nós estamos agora em outubro. Eu recordo-me que eu, quando cheguei em novembro a Fernando Pó, eu vi lá um pescador numa praia apanhar ovos tartarugas. Sabe que tartaruga é uma espécie que está a capturar em todo o mundo? Tantas como São Tomé, outros países, elas são capturadas. E elas estão em vez de extinção, estão enlaçadas. Para além dos perigos naturais, que em uma centena de tartarugas, se calhar um módulo é que se tende, não é? O estudo diz que elas desolvam 110 ou 120 ovos e não todas elas, não todos os ovos saem... Férteis. Não todos são, não são saídos 100%. Pois, pois. Ela pode sair 80%, 90%. Mas depois é quando, o perigo não é só esse, é quando elas vão para o mar, que podem ser longos. Elas vão para o mar e, aliás, antes de ir para o mar, são comidos pelos cães, por qualquer animais, as tartaruguinhas. Exato. Depois, quando vão para o mar, são comidos por peixe. O estudo diz que a sobrevivência é 1% das tartarugas que sobrevivem. Portanto, e elas fazem grandes instâncias, as tartarugas que vêm aqui, de onde é que elas virão, não sabe? Bom, elas cruzam ou não? 20 anos. As tartarugas, quando vêm para aqui, vêm de muito longe. Sim, sim, sim. E até tivemos uma oportunidade de conhecer uma tartaruga que desolvou em São Tomé, foi observada na Serra Liova. Quer dizer que a tartaruga é uma espécie migratória. Pois, ela vai para todos os lados. A Hipólito Lima, você neste momento não tem tartarugas consigo? Bom, neste momento não tem nenhuma tartaruga comigo. Isto porque a desova só começou em setembro. Exatamente. Mas temos aqui um ninho, no centro de incubação, com cerca de 7 ninhos. E os ovos ainda estão por nascer. Mas quer dizer, você vai buscá-los depois à areia e como é que faz? Nós temos uma equipa no Moro Peixe, em Nicoló e em outras partes de praia. Para ir recolher os ovos? E quando vamos fazendo o trabalho de proteção, por vezes nós encontramos ela, a gente mede o comprimento e a largura e esses ovos são recuperados para a centro de incubação. E então, quando estão as tartaruguinhas livres, levam-nos para o mar? E nós ficamos aqui aproximadamente 60 dias, os filhotes saem. Quando saem, é recuperado, só se é libertado às 5h30 de tarde, para evitar os falcões e outras coisas assim. Exatamente. E assim, os peixes ainda comem. Ainda as comem. Olha, esta praia também tem noedas, será certamente as que procuram, porque elas normalmente procuram uma areia mais, umas praias mais recolhidas, não muito movimentadas, não é isso? Elas necessitam de uma praia suave, sem barulho e com pouca movimentação. Do contrário, ela não consegue desovar. O mínimo ruído que ela vê, ela vai-se embora. Portanto, ela nunca podia desovar aqui, não é? E acha que ainda continua, portanto, você fala-me de uma lei de proteção do governo. E essa lei é posta em prática ou apenas no papel? Essa lei só saiu há 4 meses atrás e estamos a fazer-se a sugestão com algumas autoridades e para nos ajudar a fazer essa proteção. E sabe que, quando há uma lei, é necessário pôr na prática. Claro. Se houver, se não pôr na prática, é um pouco complicado. As pessoas procuram a tartaruga para comer também, não é? Para comer. As pessoas procuram a tartaruga primeiro e ainda para além da comida. E nós não devemos só preocupar com comida. Queremos primeiro, queremos também procurar com desenvolvimento. Além disso, as tartarugas é um dos componentes do turismo. É uma maravilha. As pessoas aproveitam a carapaça para o artesanato. O que é que lhe parece isso? Bom, relacionado com a sua pergunta, só existe uma espécie de tartarugas que faz o artesanato. É uma das espécies. Elas são 5, não é? São 5, mas só uma espécie que faz o trabalho artesanato. Essa é a tartaruga imbricata, que tem escamas sobrepostas. E aqui, essa espécie está em via de extinção e crítico. Porque as pessoas matam essas adultas e as pequeninas também, para além da pesca submarina. Hipólito, é um prazer, é uma surpresa agradável. 39 anos depois de o ver aqui, você já ouviu falar certamente de mim, também, já. Eu também já tinha ouvido falar do Hipólito, da sua devoção pela defesa das tartarugas. Aqui, ele tem aqui o seu museu, às minhas costas. Tem aqui o seu filho, o filho, certamente terá netos. Também é da família, não é? Da família. Da família, ali o museu em cima, não é? É uma praia muito recolhida, que nós recomendamos tranquilamente para virem aqui, respeitarem, não deixarem o lixo. Já vimos ali algo lixo na praia dos Tomarinos. É um lugar sossegado e idílico de paz, de sossego. Temos que proteger o ambiente, temos que defender a natureza.